Olá meus amigos, tudo bom? Hoje eu vou ensinar a vocês uma receita muito gostosa e muito fácil. Hoje, caldo de osso buco, tá? Muito simples, tudo fácil de encontrar e muito fácil, joga tudo na panela e aí tá pronto o seu caldo, tá? Então o ingrediente está na descrição do vídeo, confira aí os ingredientes, tá bom? E vamos ver como que se prepara isso, tá? E no final resulta num caldo maravilhoso, tá bom? Bora trabalhar! Para o nosso caldo, eu tenho aqui dois bifes, tá? De osso buco, porém a minha carne, ela é um pouquinho o corte mais em cima, Porque aqui no Chile, eles cortam diferente a carne, tá? Não é igual no Brasil Então eu tenho aqui mais ou menos 600 gramas de carne E eu pedi para o açougueiro cortar também para mim uns pedaços de osso com carne Olha só, assim, para a gente fazer a nossa receita Porque isso vai dar muito mais sabor ao nosso caldo, tá bom? Olha aí Eu tenho uma cebola grande picada, um tomate sem pele, três dentes de alho, um maço de coentro, tá? Coentro picado, se você não gosta de coentro, pode usar cebolinha ou salsinha, tá? Não tem problema algum Azeite para a gente temperar a nossa carne Pimenta do reino, sal E aqui eu tenho 150 ml de vinho tinto Se você não usa vinho, faça sem vinho Mas eu aconselho que utilize, vai dar um sabor muito especial ao seu prato Para quem não toma bebida alcoólica, como eu já disse O álcool desse vinho vai evaporar e vai ficar somente o sabor, tá bom? Então, vamos começar a preparar isso aqui Eu vou temperar a nossa carne com os três dentes de alho, tá? Amassado grosseiramente, porque isso vai cozinhar bastante tempo Então, vai sumir Tanto o alho quanto a cebola, vai sumir, tá? Então, a gente tem aqui alho Sal O sal é a gosto de cada um Pimenta do reino Se você quiser Pode usar também Orégano, cominho Outros condimentos que você tem costume E aqui Um pouco De azeite Olha só Agora, a gente vai para a panela Pessoal, aqui eu vou usar uma panela comum Mas na sua casa você vai usar a panela de pressão Ok? Panela de pressão Aqui nessa casa não tem panela de pressão Então, eu vou usar isso aqui O que eu vou gastar muito mais tempo Mas não tem problema, tá? Agora, na panela bem quente A gente vai refogar essas carnes Ó Junto com os nossos ossinhos Olha aí Pessoal, já dei uma fritada nessas carnes Olha só O cheiro já está muito gostoso Olha aí Agora O que a gente vai fazer? Cebola Os tomates O vinho Já vou colocar também O coentro E agora Água Então agora Agora a gente vai deixar isso cozinhando Tá? No final É que a gente vai Vai ver o sal E se falta mais pimenta Alguma coisa, tá? Não vamos temperar essa água aqui agora, não Porque Ela pode ficar salgada no final Então vamos deixar cozinhando bem Na sua casa Uma hora de panela de pressão Tá? E eu volto É... Já, já Pra gente ver como que tá ficando isso aí Ok? Olha aí, pessoal Pessoal, deixei nosso caldo aí Como uma hora na pressão Quanto mais você deixar Melhor vai ficar A carne, olha só Ela desprende do osso Olha isso Tá vendo? Agora eu vou tirar todos esses ossos Chegar o tempero aqui Chegar no sal Na pimenta Tá? E aí a gente vai servir A gente vai servir isso aqui Eu vou servir assim mesmo Tá? Mas você Se você quiser Você pode acrescentar Batata, cenoura Pode acrescentar aí Outros legumes E usar Essa gordurinha aqui Pessoal Isso é pura proteína Tá? Dos ossos Coisa que vai te fazer muito bem Tá bom? Não se preocupe Não pense que Isso tá gordo Porque não está Tá bom? Então já já eu volto Já vamos servir esse prato Tá pronto O nosso Caldo Já tirei todos os ossos Já verifiquei O sal A pimenta Agora Vamos servir O nosso prato E agora A gente finaliza Com Cheiro verde Olha Vamos provar Essa maravilha Vamos ver Como que ficou Isso gente Agora É a melhor hora Né? Hora de provar Ver como que ficou Vamos ver Olha aqui Colocou um pouquinho De cheiro verde Vamos ver Humm Muito bom Humm Pessoal Isso não se come Olha Humm Muito bom Muito gostoso E Isso me fez lembrar De um angô Uma polentinha Com isso aqui Ah meu Deus Fica muito bom Pessoal Essa receita É muito fácil Vocês viram Que A gente Leva Para a panela Frita as carnes Colocamos Aí o vinho Todos os vegetais Cozinhamos Até Essa carne Desmanchar Depois O que a gente faz Deixa engrossar O caldo Ali Com os ossos Acertamos O sal Acertamos A pimenta Tiramos Os ossos Está pronto Muito fácil Para qualquer época Do ano Isso aqui Cai muito bem Né Então espero Que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Me escrevam Respondo a todos Com muito carinho Aí embaixo Tá bom Então Beijo grande A todos Fiquem com Deus Até o próximo Vídeo Tchau Tchau